Ai, eu sabia que a gente devia ter feito o retorno lá atrás Mas querido aplicativo, diz que ia ser mais rápido continuar Diz o mesmo pra todo mundo, gênio Siga em frente Mãe, pai, mãe, mãe, pai Deve ter acontecido alguma coisa, um carguiçado Ah, eu achava que seu aplicativo calculava todas as variáveis Ai, mãe, mãe, é uma emergência Recalculando Vire a direita em... Esse aplicativo, claramente, nunca ficou preso no engarrafamento Desculpe Gente, olha aqui, olha, pai, pai, pai O que foi que é tão importante, Oswaldo? Ah, a bateria do meu suco acabou Dá pra esperar só até a gente sair do engarrafamento? Depois a gente compra mais bateria pro seu suco O aplicativo mandou...